Música Boas fãs de wrestling e bem vindos ao Smartdown O meu nome é João Basilo e agradeço muito a vossa presença aqui no meu vídeo E hoje vou falar de uma coisa que me tem feito girar as minhas roldanas Turning my gears Tem feito pensar, epá, a malta que mais valia está calada O que é que eu estou a falar? Vamos dar um pouco de contexto Na quinta-feira estava eu muito bem, como sempre que eu faço as quintas-feiras Estou a ver o impact na stream do Wrestling Notícias, porque claro é a melhor stream E estava lá no chat, como estou sempre E pronto, é um chat que não é assim tão frequentado Imagina lá estão algumas pessoas e estávamos lá a falar e depois aparece uma coisa que já é quase semanal Que é Ah, TNA é pior que WWE e não sei o que e não sei quantas Coisa normal É completamente normal que aconteça nestes dias da TNA Por isso, uma pessoa não liga muito Mas depois começaram com coisas do tipo Ah, este está na TNA e devia voltar para a WWE Este está aqui e devia ir para ali Devia tudo voltar para a WWE Que eles são os melhores e não sei quem, não sei quantas Isto para mim é um pouco... Epá... Vocês querem ser treinadores de bancada com as vidas das pessoas E isso não cai bem comigo Porquê? E por isso é que o título do vídeo de hoje vai ser Estás bem onde estás? Muita gente quer que este ou aquele volte para a WWE Principalmente para a WWE porque pronto, é a maior empresa É só o número 1 no wrestling E muita gente contesta isso Mas pronto, em termos de global reach A WWE é o número 1 Não há maneira de tirar isso à WWE Agora é assim Ah, tudo bem, eu gostava de ver este gajo Ou este gajo lá voltar Tinha um palco maior Faziam mais coisas e não sei o que Mas será que as pessoas querem voltar? Será que vale a pena as pessoas voltarem? Será que não estão bem onde estão? Eu tenho aqui uma pequena lista de nomes Que já ouvi no passado dizer Ah, ele devia voltar Faz lá tanta falta Logo do início Tenho aqui Na mesma categoria Shelton Benjamin MVP Carlito E Matt Hardy É assim Isto é pessoal que agora está Primariamente Nas indies Sei que o Matt Hardy está na Ring of Honor Shelton Benjamin também O Carlito Acho que anda para o México Se não me engano E o MVP Veio agora da New Japan Gravou Um single E anda aí no circuito independente Norte-americano Se não me engano E é assim Ah Dava tanto jeito Eles voltarem Não sei o que E é assim Isto é malta Que já disse Nos seus tweets Que Epá Eles têm o meu número Se eles quisessem Que eu voltasse Epá Ligavam-me E a gente negociava E eles não se opõem a voltar No entanto Não estão lá A WWE não lhes está a ligar Mas eles também não estão a ligar A WWE Não estão a procurar Ah dá-me aí trabalho Não sei o que Estou pobre Não Esta é malta Que está nos independentes E está-se a falar Extremamente bem E a deixar andar Há gente que Depois até de ter uma carreira Estabelecida no wrestling Ou depois de ter feito De ter uma carreira Começar no wrestling Deixa o wrestling E persegue outras coisas Se calhar se esta malta Estivesse assim Tão preocupada Ah não estou na WWE Não estou a fazer Grande dinheiro Não sei o que Se calhar essa malta Já tinha saído do wrestling Se eles estão lá Estão nos independentes Ou estejam a fazer O que os estiverem a fazer E estão dentro do negócio Que é o wrestling E não estão ali preocupados Ah eu queria estar na WWE Estão bem onde estão Basicamente A seguir Outro que E ainda há pouco tempo Ouvimos este nome No Raw Raw Van Damme Ah ele Era tão fixe Que ele fosse para a WWE Já não tem agora Contrato com a TNA Por isso podia voltar Podia Claro que podia Mas o caso do Raw Van Damme É meu este É Ele é um Defensor Da legalização Da Marijuana E isso com a WWE Se calhar não rola assim tão bem Acho que é isso E ele também Tem alguns problemas Com certas determinadas pessoas Dentro do poder Só que isso pronto Isso já são outras especulações Mas é assim Gostava Claro que gostava Que o RVD voltasse Se é possível Está tudo nas mãos do homem É que ele sabe que Para voltar Para a WWE Epá O Charuto A Broca Tinha de ficar Ou tinha de esconder muito bem Ou tinha de esforçar muito bem Porque é uma coisa que pronto Não ia ser tolerada Não ia ser tolerada E não se vai abrir exceções Para ninguém E sim Jack Swagger Ainda não me esqueci de ti A seguir Outro nome Que se calhar Não se fala tanto Mas é daqueles grandes nomes Que Ah Epá Quando este gajo estava lá Era o rei Kurt Angle Este é um homem Que Já disse Bastantes coisas Menos favoráveis Sobre a WWE Vamos dizer assim Isto está na TNA E está A ter o seu papelzinho Tem lá as suas fiúdes Está Está no ativo E está Feliz Isto é um dos pontos Que eu também gostava de focar Se esta malta está feliz Onde está Porque é que há de sair De um sítio onde estão felizes Para ir fazer uma coisa Que potencialmente Não há de ter Mesmo que tenham mais dinheiro Dinheiro não quer dizer felicidade Especialmente no wrestling Epá Há malta que sim Se calhar Vai Como o Daniel Bryan Disse uma vez No No DVD do CM Punk Best in the World Há malta que anda Escondida no backstage Com medo de ser escolhida Para um combate No Superstars Epá Há malta que está muito bem A ir para o trabalho Não fazer nada Voltar para casa E receber dinheiro Há malta que quer Estar no ativo A fazer as coisas Que gosta E mesmo que me receba Para um dinheiro Pelo menos está feliz E eu não acredito Que o Kurt Angle Seja um gajo Com problemas de dinheiro Por isso Ele não precisa De voltar À WWE Isto é uma questão Que eu vou trazer Mais à frente Com outros dois senhores Ou aliás Com o nosso último senhor Que a gente vai falar Mas é assim Também A WWE não precisava De Kurt Angle agora Sim é Kurt Angle Olympic gold medalist Antigo campeão Da WWE Sim ele era o rei Mas Ele já não é o rei Agora E a WWE já não precisa Daquele rei Ele já tem outros A seguir E este é É o É o top 2 Dos que me irritam mais Mas fica Em segundo Em relação ao primeiro Batista Ah o Batista Devia voltar Devia Desistir De se meter Na MMA Se o Batista Quisesse voltar Se ele achasse Que tem um lugar Naquela organização Ele voltava E aliás Nem era preciso Ele voltar A WWE Chegava a pé dele Olha Toma o contrato Não é o caso Porquê? Porque a WWE Não precisa Se a WWE Precisasse de um homem Grande Forte Com potencial Para ser campeão mundial Para que é que Estava lá O Ryback Biggie Langston Mark Henry E porque não Também apostar Em novas estrelas Grandes também É pá Porque é que não Iam buscar A TNA Já que querem Ir buscar Querem ir buscar Tudo a TNA É pá Buscar um Rob Terry Ou um Bobby Roode Se quer assim Um gajo grande E atenção gente Para quem ainda Não vê o Batista Há algum tempo Ele já não é Aquele monstro Que ele era antigamente Já não é Uma coisa Perto do Brock Lesnar Quando era Quando ele foi campeão Da WWE Pela primeira vez Ele já não é Um monstro Ele Quando foi Quando foi para a MMA Perdeu algum Algum peso Zinchou um bocadinho As bombas E pronto Já não é A mesma base Ele está um bocadinho Mais perto Do que o Brock Lesnar É Comparado com o que era antes É sempre essa comparação E é assim Sim Ele é um gajo Que Teve bons combates Teve boas rivalidades E Tinha presença Dentro do ring E era um gajo Todo poderoso E o caraca Mas Se a WWE Não acha Que ele é necessário Porquê que nós devemos Estar a dizer Ah Ele devia voltar Porquê que a gente não Em vez de Ah queremos um homem grande Para apoiar Ah pá Porquê que não vamos pegar Nos que já lá estão E finalmente É O nome que eu ouço Mais vezes A ser pedido Ah Devia voltar Para a WWE Ah pá Ele era tão melhor Na WWE Jeff Hardy E aqui É puro E simplesmente Isto Minha gente Para quem não sabe E para quem não vê TNA Isto é malta que Vê WWE E não vê TNA Ah O Jeff Hardy É Number One Contender E está Em constantes feitos Pelo título mundial Da TNA Ele está No topo Da TNA Porquê que ele vai sair Da TNA Do topo Da montanha Que é a TNA Para ir trepar O Everest Que é a WWE E ficar-se a meio Onde é que vocês Inseriam O Jeff Hardy Num main event Para o título mundial Que valor é que Esse título tem agora Para o título da WWE Se o título Já está saturado E há sempre Contenders Para um título Dos Estados Unidos Ah pá É um pouco Abaixo dele Título intercontinental Para quê Também tem os seus Contenders Apesar de não Ter grande relevância Também tem os seus Contenders Até que time Com o Matt Hardy Matt Hardy está gordo Não há um lugar Para o Jeff Hardy É pá Assim podemos ser todos Ah Eu se se voltasse Eu punho A lutar contra o John Cena E fazia uma Hell in a Cell Com ele contra o John Cena E ele depois ganhava o título E éramos os melhores amigos Para sempre Eu também gosto de sonhar Todas as noites de sonho Mas também gosto de bater Um pouco a realidade E é assim O homem não ia sair Do topo Da montanha Da TNA Para começar Não digo No Na base Da montanha Que é a WWE Mas É pá Eu acho que Há muita gente Não percebe isto Sim O Jeff Hardy Quando saiu Estava a fazer Feuds Pelo Pelo título mundial Na WWE Estava Espetáculo Mas ele não tem lugar Como main eventer Na WWE Hoje em dia Simplesmente não tem Eu acho que este pessoal Que diz Ah este devia voltar Este devia voltar Devia-se tentar focar Um bocadinho mais No pessoal Que já lá está Ou no pessoal Que está a ser criado Porque isto é uma coisa Que eu apoio bastante A WWE Está a começar A apostar mais No desenvolvimento De novas estrelas Não é Ir buscar Os independentes Quer dizer É É ir buscar O topo Dos independentes Trazer-los para o NXT Formá-los Para serem estrelas Da WWE É que Qualquer um pode ir buscar Uma estrela aos indies E ele é uma estrela Dos indies Na WWE Mas Se calhar Não consegue safar-se Nem todos conseguem Ser o Daniel Bryan E todos conseguem Ser o CM Punk É preciso formar Essa malta E por isso é que Eles vão para o NXT E estão lá uns tempos E depois é que sobem Se acharem que É necessário Eles subirem Foquem-se em quem Já lá está Foquem-se em quem Está a ser formado Por isso é que eu digo Veja o NXT Vale a pena Porque Epá Porque é que Devemos nos agarrar Às antigas glórias Quando podemos estar A ver as novas A ser criadas Para mim faz Muito mais sentido Mas pronto pessoal Esta é a minha opinião O que é que vocês acham? Acham que Esta lista de estrelas Que eu disse aqui Que devia tudo voltar E fazermos uma Battle Royale Todas as semanas? Enfim Deixem os vossos comentários Nos comentários E vamos passar já Para o nosso Finisher Desta semana Que Esta semana Não diz este vídeo Hoje decidi Focar Num senhor Que teve relevância No No Rod Da semana passada Foi cantado Apesar de nem sequer Estar na Na WWE Houve chance Ouviu-se Loud and clear E apesar do Jerry Lawler Ah não estou a perceber Que eles estão a cantar Não pá Toda a gente percebeu Claro que estou a falar De Rob Van Damn E Apesar de poder dizer Ah e o Finisher Desta semana É o 5 Star Frog Splash Não Para isso também agora Vou buscar O falecido Hall of Famer Da WWE Eddie Guerreiro E o seu Frog Splash Eu coloco isto Num termo geral Tanto o 5 Star Frog Splash Como o Frog Splash Do Eddie Guerreiro São É tudo um Frog Splash Que é um movimento Tão simples Que Vem Se tivermos de ir buscar Uma O ponto Onde Onde tudo isto Começou a ganhar Relevo Tipo Superfly Jimmy Snuka Com aquele Splash Da Top Rope O Frog Splash É basicamente um Splash Só que Tem um pouco mais De movimentação A meio do ar É simples É bonito Se ver Com um bom setup Gosto especialmente Da maneira que o Rob Van Dam Faz Porque A maneira que ele sobe Para a corda É Pronto Mostra atleticismo É simples Já não se vê Quer dizer Vê-se Que o Rob Van Dam A fazer Só que Pronto E o Tchavo O Tchavo Também faz o Frog Splash Agora não sei porquê Gostava a bó Da Goribomb Mas pronto O homem devia criar Um finisher Para ele Para ele não estar A gamar O do pai E do tio Mas pronto Meus amigos Frog Splash Simples Eficaz Clássico E bem Este é o vídeo Muito obrigado Por estarem aqui a assistir Deixem um like Subscrevam-se Favoritem Sabem essas coisas todas E agora Antes de entrarmos Nas minhas considerações finais Tenho umas pequenas noções Para fazer Para vos dar Uma pequena noção De onde eu quero ir com o canal Eu estou a pensar A fazer o seguinte Vou começar a fazer Uma nova série Sem estrutura semanal Não é uma vez por semana Nem duas vezes por semana Ou até uma vez por mês É quando der Que vai ser Ainda não tem nome Mas vai ser Basicamente Entrevistas Através do Google Hangouts Essa tecnologia é Espetacular Com membros da Comunidade Wrestling Online Portuguesa E brasileira Pronto Da comunidade Falantes portugueses Entrevistas Com o pessoal Que trabalha em sites Que faz Podcasts Vídeos tal como eu Possivelmente Se eu tiver A tal sorte Também Wrestlers Portugueses E brasileiros Que falem português Dar um bocadinho O foco É esse pessoal E também posso anunciar Já viram Já devem ter visto Essa semana A partir de agora Todas as minhas Antevisões do Raw E dos Paperviews Vão passar a ser feitas Pelo Google Hangouts Por isso vão estar disponíveis No canal Após serem feitas Por isso Se não apanharem ao vivo E tiverem tipo Ah mas Ainda não vi o Raw Para quem não vê ao vivo Prontos Vou ver a antevisão E depois vejo o Raw E assim Estou um bocadinho assim Pumped up Para o que vai acontecer E bem Meus amigos Agora sim Domingo Não se esqueçam Sunday Night Paperview Vamos fazer o rescaldo Da Wrestlemania E aproveitem para ver também O Wrestlemania Report Que o Alexandre fez Que foi 5 estrelas E vamos ver mais dele No domingo E é pá Não sei quanto a vocês Mas eu quero ver mais Imagens de Nova York E especialmente Daquele Raw Uau E ele esteve lá Que sorte E por fim Grandes Props Todos Props não Parabéns A Shana Por ter conseguido Passar na sua bracket No TNA Gut Check Challenge Agora é esperar Até julho Ou junho Para começar a votação Para a Winners Bracket E claro Nós vamos votar nela Boa Shana Continua assim E agora sim Meus amigos É tudo Fiquem mal